Olá, bom dia! Deixa eu compartilhar com vocês que hoje foi de cair o botear do bolso. Rapaz, adivinha o que que eu fiz? Olha só, ontem eu pensei assim, bom, amanhã eu vou dormir mais porque eu vou trabalhar, o Márcio tem live, eu vou assistir a live, eu vou continuar trabalhando que eu, às vezes, fico ouvindo a live e continuo trabalhando, né, tal, e fui até 3 e quase 3 e meia da manhã trabalhando, a live acabou ontem, bem antes ontem, mas eu fui dormir, eram aqui, eram 3 e 40, 3 e 40, ai meu Deus do céu, aí eu pensei assim, vou dormir até 11 horas porque já fiz o vídeo, tá tudo beleza, tudo certeza, já subi o vídeo, tá tudo, né, é, beleza, levantei, tomei meu banho, fiquei tranquila, é, se assaricando, aí eu pensei, ah, aquele tema interessante, vou escolher um deck pra mim, no que eu vou lá, porque eu não lembro o que é falado na hora da tiragem, e às vezes tem uns temas assim que fala sério, né, bonitinho, assim, interessante, picantinho, né, eu não tava em casa e queria descobrir umas coisas, né, assim, tipo, pensou em mim, eu pensou, sei lá o que pensou, né, mas eu não tava em casa, eu não sei o que rolou por lá, bom, aí eu fui ver o vídeo, nós estamos na campanha dos 21 dias, oração pra cura, né, aí tá, fui ouvir o vídeo, escolhi meu deck lá, né, animado, falei, ué, cadê a oração, falei que ia fazer, não fiz, aí, reprogramei esse vídeo, ele vai pro ar lá pro dia, não sei que dia, e aí resolvi fazer outro, hoje pela manhã, com oração, tô aqui pra te encher, você aqui mais uma vez, bora acordar, falei acordar, Márcio, tá na hora de levantar, vamos, 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 você ainda não olhou meu vídeo de ontem à noite, eu fico, né, vendo dele, agora é hora dele pular cedo, feito pipoca, hã, tá que cê viu, bora lá, cadê, cadê, vamos lá, me ajuda, vai lá ver meu vídeo, comenta, tá, tá todo mundo doido pra ver o que cê vai escrever lá, certo, então, opxá, vamos acordar, Meg também, fora, fora, todo mundo levantando cedo, gente, que luxo, eu vi lá o terço das cartas de Maria Padilha, recebeu a placa dos 100 mil, ai meu Deus, que bonitinho, eu também já recebi, agora, agora, chegou a vez da gente fazer o canal do Márcio Benz, olha, ele tá com 26 mil e pouco, gente, que é isso, vamos lá, vamos pisar nessa gasolina, esse avião tem que subir, a gente vai chegar nessa placa dos 100 mil logo, se Deus quiser, e depois no milhão de todo mundo, ah, meu Deus do céu, não, pra nós é muito gratificante, sabe, porque, é, vocês podem não acreditar, mas fazer o vídeo é o mesmo trabalho que uma consulta, não é, é, é assim, é, porque a gente trabalha, e eu não tô trabalhando só com 10, a gente trabalha com 13, então é cansativo, né, mas é, é gostoso, é gratificante, o trabalho é o mesmo, então a gente quer a recompensa, a gente faz por uma razão, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não tenho o meu objetivo, claro que eu tenho, meu primeiro objetivo era chegar na placa dos 100 mil e ter todos vocês aqui, eu tenho, eu tô feliz por isso, e agora eu quero ir pra um milhão, vocês vão me ajudar, né, ah, meu Deus, vai ser a comemoração, depois disso, né, a gente continua, mas eu quero chegar, eu quero ajudar meus amigos queridos também a chegar lá, o Frank Menezes, o Márcio, né, Márcio Benz, o teste já tá no 100, agora a gente vai pedalar pro milhão, a Meg, a Cris do Café com Ciganos, a gente tem que chegar lá, por falar em Meg, eu tô assim bem animada, porque eu tô vendo que o canal tá crescendo, final do ano, se Deus quiser, vai passar dos 5 mil e alguém vai ser o sortudo de receber uma semijóia com, ó, qualidade top, isso aqui, não, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, ah, aqui, não essa, mas essa pulseira aqui, ela não é ouro, eu uso ela direto, eu não tiro pra tomar meu banho, eu uso sempre, vocês devem reparar, ela é a pulseira dos 10 mandamentos, todo, até vou pedir se ela ainda tem no estoque da loja dela, que seja uma dessas, que eu acho tão linda essa pulseira, os 10 mandamentos, essa aqui, essa aqui eu ganhei da minha amiguinha Viviane, ai meu Deus, mas essa outra das 10 mandamentos, eu acho tão interessante, uma proteção tão bonita, né, vamos ver se ela ainda tem no estoque a cantar ela numa peça dessa pra vocês, mas ontem alguém me pediu, Cristal, quero participar do sorteio, olha, se você tá inscrito no canal da Meg, não tenha dúvidas, você já estará concorrendo desde que o canal passe 5 mil em dezembro, tá, então a gente tem aí um mês pra batalhar, tá, com 2 mil e pouco, tem que chegar nos 5 mil, gente, 5 mil não é nada, né, se eu vejo o número de visualização, vamos lá, vamos caprichar, compartilha com o pai, com a mãe, com a vizinha, com o namorado da vizinha, com o outro também, com a atual da vizinha, enfim, compartilhe, compartilhe com tudo, a gente vai ganhar esse prêmio, baixar a câmera, vamos trabalhar, Cristal, pelo amor de Deus, já falou, mas eu acordo com uma pilha de manhã que é uma coisa, não entendo, não entendo, não entendo, é como se me colocassem a noite inteira num carregador 220, quando eu acordo de manhã, eu saio saltitante, alegre e feliz aqui com vocês, vamos lá, Senhor meu Deus, Tu és o médico divino, Tu dás a vida e a vida em plenitude a todos aqueles que te buscam, por isso hoje, Senhor, dai-nos em especial, hoje de um modo especial, eu quero pedir a cura de todo tipo de doença, mas principalmente aquela que nos aflige nesse momento, eu sei que não queres o nosso mal, não queres a doença, pois é essa ausência da saúde, porque és o sumo do bem, opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e se for da Tua vontade também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa do Teu Espírito Santo ou através do médico dos remédios, aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por nós, aumenta, Senhor, a nossa fé, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já Te agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em nossos corações e em nosso corpo. E nesse momento, além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações, também aqueles que não me pedirem. Tu conheces a cada um deles e sabe das provações pelas quais estão passando. Tenha misericórdia, Senhor. Venha ao nosso encontro e venha ao nosso socorro e também das pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu Te bendigo porque a Ti clamei e Tu me ouviste. A minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a Sua glória, dai graças ao Seu santo nome, porque só Ele é poderoso e digno do eterno louvor. Aleluia. Aleluia, Senhor, cure a todos nós. Amém. Glória seja dada ao Pai. Amém. Agora, fazendo essa oração, a gente tem, a gente reflete, né? Eu sou de Foz do Iguaçu, né? Da região de Foz do Iguaçu. Há alguns dias atrás, faleceu um grande amigo nosso, um médico, 74 anos, por conta da pandemia. Essa pessoa se protegeu, se cuidou, ficou aí, aguentou sete meses da pandemia e num final de semana, uma comemoração de aniversário, ele e mais algumas pessoas se contagiaram. Alguns dias depois, ele faleceu. Ontem, uma grande amiga, 61 anos, desse mesmo, desse mesmo grupo de amigos, né? Que já estava, então, internada há 20 dias, por aí, acho que 20, 20 e poucos dias, por conta do Covid, ela teve uma complicação, teve que fazer uma cirurgia e por conta do Covid, essa cirurgia teve que ser feita, né? Mas também por conta do Covid, pela imunidade fraca, teve uma complicação, ela, que antes era uma pessoa saudável, aparentemente, pelo menos, né? Também faleceu ontem. Então, meus amores, tomem muito cuidado. O Covid, ele pode estar bem mais próximo do que nós imaginamos. Os nossos filhos, eles são jovens, são saudáveis, os nossos netos, né? Muito provavelmente, quando eles ficam contagiados, eles não... Eles nem ficam doentes, mas nem assim eles deixam de ser transmissores. E pelo que eu estava conversando com um amigo meu, que também é médico, né? Assim, quando a gente conversa diretamente com as pessoas, às vezes, o entendimento, a ficha cai mais pesada. Ele disse, Cristal, pessoas que são um pouco obesas, de qualquer jeito, já são um risco, né? Tudo isso nós já sabemos. Pessoas que, às vezes, têm intolerância a algum tipo de alimento, ou seja, têm a flora intestinal sensível, pode ser fatal. Pessoas que nem se dão conta. Às vezes, têm alguma doencinha boba que nem se ligam. Aí, de vez em quando, uma dorzinha no fígado, um empossacinho aqui no pâncreas, uma garganta sensível, né? Essas pessoas, elas não se dão conta, mas elas são um grupo de risco. Porque se no momento da Covid, qualquer um desses pequenos probleminhas que normalmente passam despercebidos, aflorarem, pode ser fatal. É claro que já se tem a certeza de que o vírus está perdendo a força. Porque na primeira leva aqui na Europa, a Holanda chegou a 6,39% de óbitos dos casos contaminados. Isso é muito. Só que o número de contaminados diários chegou a 8 mil e pouco. Hoje, dobrou isso. A segunda onda está muito mais rápida. Eu não sei se é até porque as pessoas relaxaram um pouco mais, acreditaram um pouco mais, né? Mas é bem complicado. As pessoas se contagiam. No meu grupo de amigos aqui, eu tive vários. Inclusive, uma amiga minha que é uma pessoa super saudável, é professora de pilates e outros esportes, faz canoagem, não sei o quê. Ela teve pouco sintomas, mas teve. Mas, às vezes, alguém que não tem o corpo tão preparado, pega de maneira, olha, supermercado, tudo, você pode... É muito complicado. Quero pedir, pelo amor de Deus, meus amores. Eu já perdi dois ou três consulentes pela pandemia. Sogra do meu cunhado, sogra do irmão do meu marido e várias pessoas que eu conheci. Um amigo brasileiro em Portugal que jogava búzios, também desencarnou na primeira leva, né? E não vale a pena brincar. Por mais que o vírus tenha vindo bem mais fraco dessa vez, né? Com mais intensidade, mais rapidez, mas o efeito menor, porque antes morriam 6, não sei o quê a cada 100 pessoas. Hoje, o desencarno é de 1 em 10 mil. A diferença tá aí. Mas, mesmo assim, nós não podemos brincar. Então, me prometam, pelo amor de Deus, não vão em festinha, nem de aniversário, nada. É duro, é cruel, é. Mas, não pode. Não pode. Eu quero vocês todos saudáveis, sempre aqui no canal. Eu quero vocês deixando notícias, dizendo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. É muito triste, é muito triste. Gente, vamos trabalhar. Hoje, nós vamos perguntar o baralho cigano. Ontem, quando essa pessoa foi dormir, pensou em mim? E se pensou, o que pensou? Teve alguma consequência? Se pensar teve um efeito no soninho da pessoa? A gente vai descobrir, bora lá. Bora lá. Ops, eu amo todos vocês. Bora lá. Vamos lá. Vamos pegar com a energia. Se essa pessoa pensou, a gente vai descobrir. E a gente vai descobrir aqui como é que tá a energia do ser de luz hoje. Porque se essa pessoa... Olha aqui, ó. Pra vocês, toda a energia do dia é do Papa. Se cuidam. Muitas orações. A espiritualidade. Sempre na vida de vocês. Deus acima de tudo. Acima de Deus nada, nem ninguém. O Papa vem dizendo. Ore. Agradeça. Mais um dia que você acordou. Ops, tchau. Gratidão, meu Deus. Vamos ver como é que tá a energia, o estado de espírito da pessoa hoje. Depois a gente vai descobrir se pensou, e o que pensou e por quê. O que que aconteceu. Ó, Senhor meu Deus, gratidão a todos os inscritos aqui no canal. Abençoe a todos. Senhor meu Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje eu sei que o vídeo tá um pouco longo. O Cristal falou muito, mas eu queria compartilhar isso com vocês. A minha grande preocupação com todos também, né? Cigana do ouro, gratidão ao povo cigano. Gratidão a esse lindo povo que bendiga a todos nós nas forças ciganas. Ops, tchau. Lá vem a roça dos ventos. Lá vem a roça dos ventos, trazidos pela fragança, pela miniatura da minha fragança preferida. Eu não posso dizer o nome, porque é o da propaganda, né? Essa pessoa hoje está com a energia da imperatriz. Essa pessoa tá alegre, livre, solta. E o que é mais importante, essa pessoa está empoderadíssima. Essa pessoa sabe o que quer na vida. Essa pessoa é uma pessoa sábia, é uma pessoa justa, é uma pessoa especial. É uma pessoa bastante espiritualizada também. Gente, ser espiritualizado não quer dizer só ser cristão, só ser cigano, só ser umbanda, só ser candomblé. Não, ser espiritualizado é ser aberto a Deus, acreditar que Deus é poderoso e que acima dele não tem nada nem ninguém, né? É nas forças da intercessão dos nossos ciganos, ou de quem você acredita, mas sempre na certeza de que Deus é quem dá o veredito final, né? Deus é pai, Deus é poderoso, Deus é justiça. Vamos ver se essa pessoa pensou em vocês antes de dormir. Olha só, se essa pessoa pensou em vocês antes de dormir, pelas cartas aqui, me diz que sim, porque essa pessoa é uma pessoa que sente muita falta de vocês, é uma pessoa que sente saudades, que se sente atraída pela alma, pela pessoa que você é. Não pelo teu físico só, claro que também, mas também pela alma, pela intensidade, por tudo aquilo que você é. Essa pessoa, eu vejo que ela tem algumas pequenas situações ainda, que impedem ela de estar com você nesse momento. Porém, essa pessoa quer muito vir até o encontro, e ela pensou em você querendo, imaginando, encontrar você. Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você, mas também tem a força do imperador, o que fecha com a imperatriz. Essa pessoa pensou em você como alguém forte, como alguém especial, e é por isso que hoje ela acordou feliz, com a certeza de que terá um encontro, e que vai estar contigo, e que vai te procurar. Você receberá mensagens, eu vejo mensagens chegando pra você dessa pessoa. É claro que essa pessoa teve aí, aqui não me mostra que ela sonhou dormindo, que vocês tiveram um encontro astral, nada disso. Aqui me mostra que essa pessoa pensou muito em você, e isso, ela ajudou ela, fortaleceu a decisão dela, né? O querer mudar, o querer, ou te trazer novidades. Você receberá boas notícias dessa pessoa, você saberá algo que vai te deixar alegre. Essa pessoa está passando por um momento de grande transformação na vida dela, tá? Essa pessoa, ela vê em você uma pessoa carismática, leal. Essa pessoa, aqui, ela confia em você. Por isso que ela acordou com essa certeza a energia da imperatriz dentro dela, que é a mesma, né? Poderia ser da imperatriz, do imperador, dependendo do homem e mulher. Mas, vem boas notícias, boas novidades aqui. Vocês saberão algo muito bom sobre essa pessoa. E essa pessoa vai entrar em vocês, em contato com vocês. É essa pessoa mesma que vai dizer pra vocês. Ela quer uma transformação. Vocês, talvez, tenham aí, são um encontro de almas afins, almas kármicas, não, kármicas não, dármicas, ou gêmeas, tá? Mas, então, essa pessoa pensou em mim, qual foi o efeito? Ela pensou bastante, ela analisou, e ela acordou calma, ela acordou tranquila, na certeza de que você é a pessoa ideal, aquela com a qual ela quer, pelo menos, ter uma boa amizade, um bom contato, inicialmente. Porém, eu vejo algo a mais, porque tem muita atração. O urso mostra a atração física muito forte, o desejo, a paixão. Imperatriz também, o chicote também mostra essa atração, tá? Então, vem aí novidades, essa pessoa mandando mensagens, novas mensagens, dizendo que quer encontrar com você. É um sentimento, você despertou, nesse ser de luz, um sentimento calmo, um sentimento bonito, um sentimento... Sabe quando você vai dormir de bem com a vida, agradecendo a Deus por tudo, por exatamente tudo, essa pessoa foi dormir assim, de alma limpa, cabeça no travesseiro e boa noite, cinderela. E acordou com a energia da Imperatriz. Eu vejo que vocês estão afastados, né? O sol, os pássaros, mas sim, vem boas notícias, vem novidades, eu vejo comunicação. Essa pessoa está com saudades de vocês. Esse pensar de ontem despertou ainda mais essas saudades de vocês. Essa pessoa ama vocês, tá? Ela tem esse grande desejo, tudo isso, mas existe um sentimento mais profundo. Por isso que vem o Imperador e a Imperatriz, tá? Então, essa pessoa pensou com muito carinho. É como se você acalmasse essa pessoa, como se você passasse paz pra essa pessoa, tá? Foi assim que essa pessoa pensou em vocês. Com muita paz, com muito carinho, de uma forma doce, uma forma suave. Essa pessoa dormiu bem, porque ela sabe que você é uma pessoa com quem ela pode contar. Vamos ver a mensagem final. Dedique-se ao amor. Olhe sempre o lado bom de todas as pessoas que você encontra. Olhe com os olhos do amor. Olha só, talvez você diga pra mim, mas a pessoa nem fala comigo. Nós não perguntamos se essa pessoa fala com você. Nós perguntamos se essa pessoa pensou em você. Sim, ela pensou, pensou com muito carinho e vai estar dando o ar das graças. Porque essa pessoa tem um sentimento dentro dela e foi analisando, pensando. Ela sentiu essas saudades e parece que algo aí chamou a atenção dela. Por que esse carinho todo? Por que esse pensar? Nós vamos ao deck 2, a boca, o meu sticker, o S-B-Cable, né? Ai, Cris, tal. Vamos lá. Essa pessoa hoje está com a energia da temperança. A temperança, eu vejo uma carta extremamente positiva. Apesar de ser uma carta lenta, é uma carta que mostra que essa pessoa também está bem, está tranquila, está suave, está... Essa pessoa, ela tem a certeza de que você também gosta dela. Ela está muito tranquila com relação a isso. Ela acordou bem hoje, acordou feliz. Apesar de ser uma pessoa que é de atitudes lentas, demoradas, é uma pessoa bastante positiva com relação a você. A temperança. O envelope, os trevos, a cruz. Os jardins, o cigano, a torre, a montanha, o coração, meu Deus, o céu, a lua, falta vir o chicote. Não, mas veio a espiritualidade na carta. E olha aqui. Aqui nós estamos falando de muitas chamas gêmeas, de muitas almas gêmeas, né? Aquela alma gêmea principal. É o que aqui se identifica como a oitava alma gêmea, né? Ou seja, a principal. Essa pessoa, a conexão de vocês, a conexão espiritual, porque olha como essa carta cai. A conexão espiritual entre vocês, tá? É do sol e da lua. Yang ying, o completar. Essa pessoa pensou, essa pessoa sim sonhou com você. Essa pessoa acordou com imenso desejo de te mandar uma mensagem. Essa pessoa acordou calma, acordou tranquila, com toda a paciência do mundo. Essa pessoa é uma pessoa que vê em você alguém muito especial. É como se você fosse a ela um pezinho de coelho. Como se, sempre que você chega, os problemas se resolvem, as situações se resolvem, as coisas acontecem. É como se você despertasse. É como se você fosse a carta, quase a carta 34, né? Não importa o que acontece, você sempre tem a solução. Parece que pensar em você faz um bem tão grande que tudo flui. Essa pessoa é uma pessoa de bastante fé, ela faz orações, ela acredita, ela quer vir até o encontro. Ela vem com muito amor, com muita paixão. Essa pessoa tem um ar misterioso. É alguém que tem uma fé no sobrenatural. É como se fosse algo surreal. A conexão de vocês é muito forte. Vocês têm a conexão de almas gêmeas. Não importa o que acontece. Claro, todos temos dificuldades. Distâncias ou pessoas entre nós. Não importa. Não tem barreira que possa impedir vocês estarem juntos, tá? Porque o amor aqui, ele brilha forte. Ele vem acompanhado de uma paixão que queima. E você sabe disso. Pois essa pessoa acordou tranquila, com a certeza de que você também corresponde a esse sentimento. Aqui é recíproco, tá? Se não ressoou com você, escolha um outro deck. Porque não tem como ressoar absolutamente com todos, né? Mas pra grande maioria, sim. Essa pessoa acordou suave, com vontade de falar com você. É como se ela tivesse... Ela acordou... Sabe quando você anda nas nuvens? Agora, não nas nuvens da tempestade. Mas pro mar, uma sensação gostosa, tranquila. Uma coisa boa. Uma paz, uma calma incrível dentro dela. Esqueci de baixar o telefone, perdão. Um desejo enorme de falar contigo. Ela vai entrar em contato. O sol, olha, o sol se repete. Sim, vocês estão afastados. Mas não fique triste. Isso é temporário. Essa pessoa sente muita saudade. Ela tá sofrendo por conta desse afastamento. Mas ela tem certeza que esse sentimento é recíproco. Ela está muito tranquila. Aliança, aliança, os encontros. Essa pessoa falará em breve com vocês sobre uma aliança. Se essa pessoa tem alguém, ela provavelmente deixará essa aliança. Porque eu vejo ela tomando uma decisão. Se ela não tem ninguém, ela ofertará a você uma aliança. Pode apostar. Vá com calma. Fique tranquila. Os momentos estão chegando. O momento, o tempo mostrará. O amor, aqui não tenha dúvidas. Quando nós nos afobamos, quando nós vamos com muita pressa, nós erramos nos passos que tomamos. Tenha apenas a paciência e dê a oportunidade para que tudo aconteça no tempo de Deus. Olha que lindo. Obtchá, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão, Vladimir. A signora do amor. E a você que escolheu esse deck. Eu espero que você tenha todos os motivos do mundo para comemorar. Para agradecer. Para ser grato. Obtchá. Agora nós vamos ao deck número 3. Para você que escolheu o famoso olho turco. Cigana do ouro. A lua. Ah, meu Deus. Esse daqui pensou, sonhou. Tudo que tem direito. Uma pessoa com relação a você muito romântica. Essa pessoa tem sonhos mirabolantes. Agora nós vamos ver o que é que aconteceu. Claro que pensou, inclusive sonhou. Esse daqui foi tão profundo nos pensamentos que pegou no sono pensando e continuou sonhando com você. Aliança, os pássaros, os ratos, envelope, os caminhos. Aqui tem alguém que é casado, tá? Ou que tem um relacionamento, um namoro, um noivado. Porque aqui me mostra um triângulo onde essa pessoa, sim, pensa muito em você, esse homem ou essa mulher, na casa dela, com muitas dúvidas em que caminho tomar. As nuvens, né? As dúvidas, que caminho seguir. Existe uma aliança. Eu vejo que vocês já conversaram e isso entristece muito. Porque essa pessoa terá que tomar uma atitude, ela entrará em contato com você, ou ela terá que abrir um compromisso, ou esse envelope para algum significa mandar uma mensagem. Essa pessoa já entendeu. Para muitos é abrir um compromisso que ela tem para estar com você. Então, essa pessoa, antes de dormir, essa pessoa aqui perde noites de sono. Ela vai dormir pensando nessa situação, ela quer acabar com o que ela tem, ela quer terminar algo para vir até você. Sim, normalmente aqui nós estamos falando da polaridade masculina. É claro que pode ser homem ou mulher. Essa pessoa na casa dela, ela tomará uma atitude, ela virá ao teu encontro. Vem aí uma grande transformação. Uma grande, ela está passando por um momento, encerramento de ciclo da vida dela. O tanto que ela pensa, com o romantismo que ela pensa, com o desejo que ela pensa, essa dor me mostra que muitos, inclusive, querem terminar o relacionamento com você, consulente. Não para todos, mas para alguns sim. Só que a dor é tão grande que não dá. E aí ela decide acabar com o relacionamento que ela está e vir até o encontro. É claro que isso é espiritual. É claro que o livre-arbítrio pode ser outro. Mas aqui o que me indica é uma pessoa encerrando algo anterior e vindo ao teu encontro. A montanha são as dificuldades entre vocês. A casa são as dificuldades que a pessoa está passando na vida pessoal dela. Pode até ser uma distância para alguns, né? Ou outra coisa, mas é algo que essa pessoa precisa encerrar. Essa pessoa quer ser feliz. Ela anseia, ela procura pela felicidade. Ela não sabe que caminho seguir. Ela precisa tomar uma decisão. Muitos também aqui com outros problemas, pode ser financeiro, o que impede. Mas vocês, vocês são almas gêmeas. Vocês são muito amigos também. Essa pessoa, ela pensou muito. Ela, inclusive, tentou ver algo sobre você nas redes sociais. Descobrir algo sobre você. O medo de tomar uma decisão, né? Toda essa questão, tudo única e exclusivamente porque essa pessoa te ama, coração. Existe amor. Sim, essa pessoa pensou em você. Pensou, pegou no sono pensando e sonhou com você. Essa pessoa sofre. Essa pessoa estará fazendo mudanças, transformações na vida dela. Ela vai falar com você, se é que já não falou. Esse corte entre vocês, essa pessoa estar afastada, é algo temporário. Porque essa pessoa precisa resolver esse ciclo da vida dela, né? Isso que ela já vive, eu vejo essa pessoa encerrando para viver com você uma história. Porque entre vocês tem um amor muito forte, muito grande. Milagres e bênçãos. Em tudo existe um presente escondido. Ou seja, esse afastamento, ou esse não estar com você, tem uma razão. Tá? Deus escreve reto em linhas tortas. Vocês podem ter a certeza absoluta. Ninguém chega no nosso caminho por um acaso do destino. Tudo tem uma razão. Tudo é um aprendizado. Pense bem nisso, ok? Tudo na nossa vida é um presente que nós ganhamos para evoluir. Nós temos oportunidade. Então, faça uso dessa oportunidade de evoluir e não acarretar carma, ok? Opa, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te vejo à noite no novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Opa, tchau!